Ana Maria Braga anunciou sua volta ao Mais Você para a próxima segunda-feira e surpreendeu ao público. A apresentadora que se afastou do programa por ter sofrido uma queda, conversou com Chico Pinheiro ao vivo no Bom Dia Brasil. Ana Maria, bom dia minha querida. Oi Chico, oi Fabrício, oi Thalita, oi todo mundo. Como é que você está Ana? Saudade. Não sei se ela me ouve, como é que você está? Estou ótima, morta de saudade, ouço sim, eu estou morrendo de saudade, estou ótima, inteira, plena. Que bom, que volte logo, né?